...a arte de tudo, nesse espaço maravilhoso aqui do Arte em Progress, no livro do Exame Leblon, com o tema da palestra, um tema super instigante, intitulado Shakespeare e as Mulheres. Como Shakespeare apareceu na sua vida? Como Shakespeare apareceu na minha vida? Muito cedo, muito cedo. Muito cedo, todas as histórias que a gente, pelo menos eu de pequena, já conhecia, a gente mesmo de saber que era cheio de comer junheta, tragédia de amor, de um amor imortal, e que não podia contar para a criança, que tinha que disfarçar, que eles morriam. Quer dizer, tudo isso muito cedo apareceu na minha vida. E quando eu era, na verdade, quando eu tinha lá dois, nove, dez anos, eu encontrei uma edição da Negera Domada, na casa dos livros do meu avô. Meus avós paternos, tinha um colégio, lá na Bahia, Colégio Carneiro de Bebo, que era do meu dos avô, Ernesto Carneiro de Bebo. E era, assim, paraíso de quem gosta de livro, porque tinha livros dos mais variados. E eu encontrei uma tradução antiquíssima da Negera Domada, e daí, realmente, eu me apaixonei pelo Shakespeare, porque a história da Negera Domada é engraçada, é comédia, a personagem feminina é hilária, e ela é, ao mesmo tempo, uma Negera, mas ela é heroína, né? Ela é uma mulher que tinha uma enunciação feminista muito antes, de qualquer pretensão. e eu fiquei encantada. E, a partir daí, foi contínua, né? Fui estudando, à medida que eu estudava inglês, fui me aproximando cada vez mais, e quando eu consegui ler o inglês quinhentista, que é o inglês shakespeariano, aí foi uma edição, né? Aí não teve falta. Não teve falta. É isso. E qual a alternática em Shakespeare que sempre a fascinou mais? As personagens, a luta dos personagens femininos, ou, de uma maneira geral, todos os personagens eram cativados? Olha, na verdade, Shakespeare fascina tudo, né? Porque, não sou eu que estou dizendo, se é óbvio, não há ninguém que tenha falado melhor para o sujeito humano, e de sujeito inconsciente, de sujeito em desejo. Porque a obra de Shakespeare, os personagens cometem o falho, eles sonham, eles fazem xiste, eles têm informações inconscientes, e se quadram os cérebros antes, de lá, de pródigo, ele saca o que é o sujeito. Então, ele tem essa sacação, e isso é fascinante. Todos os personagens são fascinantes. Porque, se bem, foi o contrário. Na medida que eu comecei a estudar mais sobre a questão do feminino, eu fui tentar me perguntar, né? E quem é que falaria melhor sobre o feminino? Aí, quem me deu a resposta foi o Freud. Porque aí, eu estou de cara com um texto pequeno, de Freud, muito pouco conhecido, muito pouco babalado, que é o tema dos três escrinhos. É um texto curto, em que ele fala das três deusas do destino. As três faces míticas da mulher, que corresponderiam às três estações do ano, que existiam na Idade Média, que eram primavera, verão e inverno. Então, as três faces, que seriam as três fases da Lua, que também são existentes, três fases da Lua, e as três imagens míticas das mulheres. A jovem, a criança, a menina, a mulher lúbio, a mulher na plenitude de sua feminilidade, que seria a mulher mãe, e a velha, primavera, verão e inverno. A velha representando a morte. Então, eu fico encantada, ele fala sobre a mitologia antiga da Europa. É um texto adorável, aí eu não luto a boca. Porque se eu queria achar de onde é que eu ia ler, o Freud me deu. Lê Shakespeare. Nesse texto, ele cita o narrador de Veneza, o personagem da Pórsia, que é a mulher que se veste de advogado para defender o direito do namorado dela, que é um pateta. Então, um homem, ou os homens, porque é o pateta e o amigo do pateta, que são os homens amados, porque ela se apaixona, o cara e tal, não sabe o que fazer para se proteger, e ela vai lá e vai lá e vai lá. E a sagacidade feminina. É. E ele também se refere ao rei Lir, e trabalha a relação com o rei Lir, com as três filhas, né? E o trabalho que ele faz com a companhia é emocionante, é indício, porque a gente tem que dizer. A Pai de Meia foi fisgada pelas minhas paixões, na literatura, fisca-análise, Freud diz pelo recheio, quem era eu para resistir? O Dígida. Fui ler, né? E eu tenho praticamente um livro pronto, mas que faltaria ainda tomar convidências para editar. porque eu não sei o que iria acontecer, eu preciso só descansar o tempo. Acontece isso de vez em quando quando a gente cria alguma coisa, né? A gente cria, 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 de repente precisa deixar descansar o povo. De tempo. É. É para crescer como fermento de bolo. E aí, a minha forma de estar retomando esse livro é voltando a falar disso, que é um tema muito querido, né? O Shakespeare e as Mulheres. E é interessante como Shakespeare consegue colocar todas as dimensões do fermento numa época em que a mulher era extremamente desvalorizada. Quer dizer, você vê, por exemplo, Lady Macbeth, como ela é manipuladora, como ela leva o marido a tomar decisões extremas. E no outro extremo, a gente tem a romântica de lhe. É, mas se você prestar atenção a Julieta, quem manda a peça é a Julieta. O meu é aquele cara que hoje, no começo da peça, estava chorando pela Rosalinda. Viu a Julieta, ai meu Deus, eu te amo. Ninguém garante que no dia seguinte ele não ia se apaixonar por uma terceira. É a Julieta que vai lá e resolve a garácia. Ela é o sujeito de desejo. E a gente não pode esquecer que é ela de Shakespeare, não é ela de contraste. Porque as mulheres eram cidadãs de terceira. Mas a Inglaterra era governada por uma mulher, que era muito mais uma do que a maioria do que o nome, que é a Elizabeth I. Aquela mulher que funda o Império Britânico, que conquista a suposta rainha-lheijo. O de lheijo não tinha nada. Mas que era de uma força absurda e que operava com a mulher mesmo, com toda a força e com toda a ferocidade. Então tinha isso também. E fazia a contraposição ao poderio dos homens. Sim, claro. Porque a gente não pode esquecer que essa mulher, com 18 anos de idade, quando assenta ao trono, tinha partidos políticos formados contra ela. Tinha um partido católico importantíssimo, aliado a Felipe do Espanha, a Felipe II, disposta a destroná-la. E com 18 anos de idade, ou seja, supostamente uma pateta do ponto de vista oficial, ela desmontou todas as intrigas, mandou matar a cabeça aqui, mas pegar ali. Ou seja, ela mostrou a limidade política um jogo de corpo impressionante. Então, isso também anunciava alguma coisa e só devia se concretizar depois. Porque, na verdade, depois dela, ainda foi a guerra já aí. E houve vitória, foi um retrocesso. Vitória, que era a encarnação da patetice, do conservadorismo. Como você ainda vê entre os jovens, hoje em dia, conhecendo a obra de Shakespeare, o entusiasmo de você mesmo, os jovens, se aproximando de você? Pela obra de Shakespeare? Mas, eu gostaria disso. Eu gostaria muito disso. Eu gostaria mesmo. Agora, existe toda uma ideia de você facilitar a leitura, de você resumir os enredos, de você simplificar. E eu acho que o Shakespeare é fascinante, não é simplificação. Embora as histórias sejam fortes, e os enredos sejam melhores do que qualquer coisa que tenha escrito depois. o que faz com que cada vez que você lê o texto, ele se revela de uma maneira diferente. desculpa novas irmãs. Isso, lindos, como, por exemplo, Julieta. É só lindo, com cuidado, mas, peraí, quem armou tudo foi ela. Ela só mandava para o Romeu as instruções. E ele obedecia, cuidado. Tanto que ele se mata, voltou a instrução dela. Ela não teve como avisar que o veneno era falso, que ela estava tendo o movimento. A primeira hora que ela deixou de acender esse brito... A primeira hora que ela não falou que a palavra dela não se deixou para dizer, ela já avisou isso. Agora é uma curiosidade. Outros autores, na época de Shakespeare, tinham essa mesma fascinação, esse mesmo interesse em destacar o feminino? Não, não. Ele teve a coragem de se guiar. E, por exemplo, eu vou falar de um personagem que é uma rainha que aparece na peça de Titus Andorra, que chega a ser um personagem que é o Célicátric, mas eu acho muito interessante. Essa peça, o Shakespeare escreveu imitando o Christopher Marlowe, que era o contemporâneo dele, de ter algumas pessoas... Porque, meia volta, as pessoas inventam o Shakespeare não existiu, o Shakespeare era mais de uma pessoa. Na verdade, as pessoas têm pouca tolerância, é o diferente. E o Shakespeare é muito diferente de tudo. Mas ele é um gênio, é uma coisa absurda. Então, eles escrevem uma peça imitando o Christopher Marlowe, o que era o grande escritor e dramaturgo na época, e que também é um personagem, que parecia um personagem de teatro, porque ele era todo conquistador das mulheres, bebegrão, provocava briga em bar, e essas coisas. Até foram assassinados uma trilha de bar. E ele era considerado o máximo, né? E ele começa a copiar Marlowe, exagerando e tal. E justamente a crítica dele, a Marlowe, é como Marlowe trata mal as mulheres. Marlowe é um exógeno da época, o conquistador, o sedutor, que corre atrás dessa empregadinha com o alberto, e eu mesmo que ela, não sabe o que se fazia com as mulheres. E chega que você tinha esse outro olhar para as mulheres, que eu acho muito bacana, muito interessante. Muito obrigado por esse depoimento, que seja uma palestra maravilhosa, como sempre. Muito obrigado. Obrigado por esse depoimento para o canal Atitude e para o Divão Couturado. Obrigada. Obrigada.